Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tentitec, Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje a um unboxing aqui de mais uma relíquia que os Correios resolveram me entregar hoje, dia 1º de agosto de 2018. Temos aqui uma Xiaomi TV Box, uma Mi Box conhecida por todos aí, famosa Mi Box, comprada em dezembro galera. Comprada em dezembro, paguei por essa Mi Box R$254,00 já com frete bélgica, como vocês podem ver aqui. Tem o rastreamento para quem quiser verificar. Frete bélgica, não fui tributado, o produto foi enviado para mim em dezembro mesmo, não lembro a data agora, enfim. Foi liberado sem tributação em fevereiro, 40 dias úteis entrega, recebi hoje, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Cinco meses depois de ter sido liberado com a entrega em 40 dias úteis, galera. Para quem diz que o youtuber recebe os produtos com preferência, com prioridade na entrega, está aí a prova viva de que nada disso acontece. Então, vamos abrir aqui para eu poder mostrar para vocês e depois, acho que ainda cabe fazer um reviewzinho dela, né? Para apresentar para vocês como é que ela funciona, como é que a gente conecta ela. Está aí a caixinha, como vocês podem ver, roda Netflix, YouTube, Google Play Store, Google Games, Google Filmes e a Red Bull TV. Não sei nem para que serve isso, mas a Google Cast também roda vídeos em 4K, Ultra HD, controle de voz pelo controle remoto, né? Você fala com o controle, ele obedece às suas instruções. Aqui desse lado a gente tem conexão Wi-Fi, conexão HDMI 2.0, também uma conexão boa. O Wi-Fi é o Wi-Fi 5G, já é a última versão. Aqui atrás a gente tem algumas informações, é 4K, Ultra HD, mais HDR, Google Cast, Google Voice, Quad-Core CPU. Ela roda com Android 6, não sei se vai ter atualização, mas é um Android 6, com 2GB de memória RAM, DDR3 e 8GB de armazenamento interno. Aqui do outro lado, o adaptador de energia, o cabo HDMI e o controle remoto Bluetooth e M-Box. Vamos abri-la aqui então, para a gente poder ver o que vem dentro aqui. Tá aí galera, TV Box, bem pequenininha, bem compacta, bonitinha bicho, hein? Fininha, leve. Deixa eu mostrar melhor para vocês aqui. Aqui é o infravermelho do controle remoto. Aqui na lateral, nada. Aqui atrás, só a conexão para o cabo de energia, conexão USB, HDMI e a saída de áudio dedicada, tá? Aqui do outro lado, nada. Aqui embaixo, só o número de série dela e as especificações. Bacana, bonitinho. Vou botar ela aqui de lado. Vamos ver a caixinha, o que tem mais aqui para a gente. Aqui são os manuais, né? Bem simplesinha, tá? A conexão dela. Inspetou o HDMI nela e na TV, ligou na energia, conectou o Wi-Fi, resolvido o problema. Você vai precisar assinar um planozinho aí, daquela galera que vende o código, né? Vende o código aí para acesso. Vai precisar pagar um planozinho desse aí para ter acesso a todos os canais, a toda a grade de canais. Aqui ele já vem com um cabo HDMI. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Um cabo HDMI. Beleza? Dos dois lados. A tomada aqui já veio no padrão europeu, que eu solicitei justamente para não precisar colocar adaptador. Então, essa fonte aqui não tem especificação de voltagem dela aqui. Aqui tem. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Saída de 5 volts, 2 amperes, padrãozinho normal. Aqui a conexão do cabo de energia. E aqui a gente tem o controle remoto, Bluetooth também, fininho, levinho, pequeno, compacto. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Duas pilhas, palitos. AAA. Tá aqui, ó. Ok? Bonito aqui, ó, Bluetooth. Bem fininho, bem discreto, cara. Bem compacto. Aqui, ó, menu, aqui você... Direcionador, power, voltar, home, gravador de voz e o mais e menos. Bem simplesinho e objetivo o controle, tá? Aqui em cima eu só tenho o infravermelho. Aqui atrás é o logo da Xiaomi e o símbolozinho do Bluetooth. Aqui embaixo desse buraquinho, porque eu não sei para que serve. Mas foi isso então, galera. Me boxezinha. Antes, tarde do que nunca, né? Compra de dezembro. Os Correios aí, como sempre, nos surpreendendo, né? Positivo ou negativamente, beleza? Links vão estar na descrição do vídeo, caso você queira comprar a sua. Dá aquela força pegando pelo link. Todos os links também dos grupos de cupons, promoções, minhas redes sociais. Tudo vai estar embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Muito obrigado a todos mais uma vez. Fiquem com Deus e vamos aguardar o review. Vou preparar para vocês, para a gente poder conhecer melhor a Mi Box, beleza? Tamo junto, galera. Um abraço. Até a próxima. Valeu.